Manaus hoje se encontra em uma situação crítica A capital amazonense passa a ser o segundo pior lugar do mundo para se respirar A quantidade de particulado no ar atingiu níveis nunca antes vistos na região A informação vem por meio do aplicativo Selva Ferramenta criada pela Universidade do Estado do Amazonas Que mede a qualidade no ar na cidade de Manaus e demais áreas Assim tendo uma aferição que encobre toda a região norte Além do estado do Mato Grosso e parte do Maranhão O projeto Educare tem essa ambição e usa a plataforma Selva Como uma ferramenta de transformação Onde o nosso objetivo não é nada além de educar e transformar pessoas A gente tem um problema ambiental sério para resolver E não vai ser resolvido no curto prazo A gente tem que trabalhar em soluções de curto, médio e longo prazo E o projeto tem essa ambição Então não é do nosso interesse, digamos assim Sermos uma plataforma operacional para resolver um problema de monitoramento Porque não é esse o nosso papel Mas a gente tem consciência de que a plataforma presta um serviço de utilidade pública para a sociedade E a gente tem disponibilizado essas informações gratuitamente para a população Para que elas também participem dessa discussão de uma maneira bastante ampla Esse aqui é o sensor de monitoramento de qualidade do ar que a gente usa Instalando aqui na cidade de Manaus e em alguns municípios do interior Principalmente nas escolas públicas Onde a gente tem o que a gente chama de sensor de baixo custo Dentro ele tem dois dispositivos que são idênticos Porque a gente tem uma redundância na informação Porque se um pifar o outro continua registrando e vice-versa Onde a gente mede aqui temperatura, umidade, pressão, concentração de material particular na atmosfera Fino e grosso Fino menor que 2,5 micrometros E grosso com diâmetro maior do que 10 micrometros O Selva possui duas ferramentas de monitoramento de ar na plataforma As coloridas são sobre a qualidade do ar em estações reais Onde cada ponto representa um equipamento instalado na localidade Ao clicar no ponto desejado, você obtém informações sobre a latitude e longitude do local Temperatura, concentração de poluente no ar atmosférico Assim como o horário do último momento em que essas informações foram registradas O segundo método é pelas estações virtuais Que ao invés de utilizar equipamentos instalados Usa de estimativas feitas a partir de modelos numéricos Para dar uma indicação sobre a situação em devida área Assim podendo alcançar todos os 62 municípios do Amazonas Somada a essas duas informações que eu comentei Nós temos informações de queimadas Para toda a Amazônia Legal Então o cidadão consegue acompanhar em tempo quase real As informações de onde está queimando E ele consegue agregar valor a essa informação Entendendo como que isso impacta a qualidade do ar da sua cidade E aí ele pode trabalhar evitando a sua exposição a um ar mais poluído E contribuindo para que se torne também um guardião do ambiente Evitando e popularizando a informação Para que outras pessoas não queimem, não desmate Enfim, essa é a ideia E aí